Como descobrir se você tem ou não vocação para estudar para concurso público? Então, muitas vezes a gente procura estudar para concurso público porque é um desejo interno. A gente vê que é um cargo que traz estabilidade, traz remuneração boa. E às vezes a gente pensa muito nem na vocação do trabalho que vai exercer, nem a vocação em estudar para concurso público. Porque é algo trabalhoso, é algo que muitas vezes demanda muito da sua mente, da sua disposição. Então, muita gente só de se imaginar estudando para concurso público acaba se desesperando ou desanimando. Então, eu não acredito em vocação ou não. Na verdade, eu acredito em sonho. Porque quando a gente tem um sonho, a gente luta muito por aquilo. Quando a gente não tem um sonho, só tem uma vontade, um desejo, é muito fácil a gente começar a estudar para um concurso público, por influência de um amigo, de um familiar, de qualquer coisa, de alguma notícia na internet. Mas logo, logo aquilo ali vai se dissipando, você vai perdendo o ânimo. De repente, você esquece aquilo e já vai se dedicar para outra coisa. Então, isso não é sonho. Isso aí é empolgação momentânea, aquela vontade de fazer. E não é sonho. Quando você sonha mesmo, quando você quer, aí eu acredito que não tem a vocação, não tem nada mais forte do que um sonho, do que uma vontade. E claro, quando você está realmente faminto, por ser aprovado, por mudar de vida, por passar no concurso público, aí você estuda com muito mais disposição, você estuda com muito mais dedicação, você consegue evoluir, consegue se dedicar, consegue passar horas estudando, porque você sabe muito bem o que quer. E sabe muito bem o que precisa ser feito para conquistar esse seu sonho. Então, não fica nessa de ter uma vocação, não tenho, não. É seu sonho, você quer, você realmente quer de todo jeito, você vê aquilo como algo que a sua relação pessoal é o auge da sua carreira, da sua, enfim, de crescer, de vencer na vida. É o auge. Você olhar assim e dizer, olha, isso aqui, se eu conseguisse, eu estaria realizado. Então, se você enxerga concurso público dessa forma, eu acredito que esse é o maior desejo, esse é o maior estímulo. Não existe essa coisa de vocação. Agora, claro, vocação, eu acredito que existe mais para o cargo que você vai exercer. Porque muitas vezes alguém faz um concurso para magistratura, ah, porque é juiz, é muito bom, salário bom, tem autoridade, mas não tem vocação para aquilo. É igual o cara que faz medicina só pelo dinheiro. Ele vai fazer a faculdade, vai terminar tudo, mas vai ser um profissional frustrado. Da mesma forma, é no serviço público. Então, a vocação você tem que analisar para o cargo que você vai exercer. Mas também isso não é tão determinante, porque você pode muito bem passar num concurso, vir o que não gostou, vir o que não era aquilo que você queria realmente, e estuda para outro concurso. Aconteceu isso comigo. Eu já trabalhei em órgão que eu cheguei e disse, não, não é aqui que eu quero ficar, isso aqui não está me fazendo feliz. E quanto mais eu tinha problema, quanto mais eu tinha dificuldade ali, quanto mais eu não me adaptava, mais aquilo me estimulava a estudar mais. Então, a vocação você se preocupa no cargo que você vai fazer, e mesmo assim você pode ir estudando e continuando estudando, até chegar realmente no cargo que você quer. E a partir do momento que você chegar no cargo dos seus sonhos, no cargo que você realmente está feliz, aí você esquece o concurso público, pega seus livros, doa tudo, ou faz uma fogueira. Brincadeira. Você esquece isso e vai viver sua vida, vai ser feliz e vai cuidar de outras coisas. Foi assim que eu fiz, e eu acredito que isso pode servir de incentivo para você. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, assine o canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho